Olá pessoas, aqui mais um vídeo no canal do EP Channel Hoje a gente vai falar sobre o último jogo do Bragantino Mas mais especificamente sobre os jovens do Bragantino, jogadores da base Ou como alguns portugueses chamam os miúdos Eu sou o Rodrigo Seixas, esse aqui é o RS Análises do canal do EP Channel A gente vai falar mais especificamente sobre os jovens O Bragantino jogou contra o Guarani no fim de semana, o jogo foi no sábado O Bragantino ganhou de 1x0, o gol foi do Arthur Mas o que chamou a atenção foi a utilização de jovens Se você olha para o time que entrou em campo Tinha três, o Bruninho, tinha dois na verdade, que vêm da base Que é o Bruninho e o Gustavinho Mas entraram no jogo o Elton, o Nathan Camargo e o Guilherme Então o time passou a ter cinco jogadores da base E um deles, o Nathan Camargo, tem 17 anos Então a gente viu como o Pedro Caixinha usa esses jovens E como ele dá espaço para eles O clube é um clube que gosta muito de jovens Mas que não vinha usando tanto a base E agora com esse novo momento do Bragantino A ideia é usar mais a base Não só porque está fazendo um CT Que tem trazido mais profissionais que pensam na base Mas porque pensa em usar a base para ser mais forte no Brasil Então está precisando usar mais jogadores da base Porque tem o Bruninho Só que o Bruninho não vinha jogando O Bruninho agora já tem 19 anos E ele praticamente não jogou no profissional E agora ele está jogando Começou como titular em alguns jogos Contra o Guarani ele jogou mais como meio de campo Então o Pedro Caixinha está escolhendo mais características E desempenho do que necessariamente idade Ele está dando chance para esses jogadores jovens E o time que está com bastante desfalques Está dando espaço para eles poderem jogar E eles estão jogando e estão indo bem O Gustavinho está indo bem O Bruninho está indo bem O Nathan entrou bem nesse jogo também Então eu acho que é um momento interessante para o Bragantino Para confiar nesses jogadores E fazer com que eles evoluam Porque jogador de treino como o próprio Caixinha disse depois do jogo É uma coisa Jogador de jogo é outra Você precisa preparar ele para o jogo Porque o treino por mais forte que seja Mais exigente que seja Ainda é treino Não é um jogo E com o time tendo esses jogadores atuando mais Principalmente agora Nesse período que não é um Não vou dizer que não é um período importante Mas é um período menos importante Menos decisivo da temporada É bom que eles tenham rodagem Porque se você precisar usar lá na frente Você vai ter eles melhores E o Pedro está fazendo isso Ele está dando espaço E eles estão indo bem E ele vai explicando coisas E eles vão entendendo coisas durante os jogos Eu vou até pegar o Campinho Para explicar algumas coisas que ele fez nesse jogo E algumas escolhas dele para a partida Aqui o Campinho O Bragantino em vermelho O Guarani aqui Está em azul porque é outra cor Mas o Guarani ficou mais um 4-4-2 O Bragantino mais um 4-3-3 O esquema foi parecido com um dos últimos jogos Mas teve uma mudança Que foi Os dois jogadores aqui por dentro Eram o Gustavinho e o Bruninho Então era um time mais ofensivo Porque aqui na frente tinha o Sorriso O Alejandro e o Arthur Então em vez de ele usar o Prachedes Que não estava machucado Ele preferiu usar o Bruninho ali no meio de campo Ele quis dar uma força maior ali para o ataque E o que ele queria que o time fizesse E que algumas coisas não funcionaram no primeiro tempo E corrijam no segundo depois Ele queria o Sorriso mais aqui Para abrir o corredor para o Juninho E fazer um triângulo aqui com o Bruninho E do outro lado a mesma coisa Esse triângulo do outro lado Para o jogo quando você está de frente Você ter sempre esses triângulos E as opções de passe E de jogadas ali naquele espaço Foi algo que ele queria já desde o começo Só que no primeiro tempo não funcionou tão bem Por causa de dois posicionamentos que não funcionaram O Sorriso ficava muito aberto por aqui Então não dava para o Juninho subir tanto Então ele pediu para o Sorriso ficar mais por dentro no segundo tempo E abrir o corredor para o Juninho E aqui do outro lado O Gustavinho estava muito por dentro E ele estava ficando muito próximo do Arthur E aqui tinha dois problemas O primeiro que Quando o Gustavinho fica muito por dentro Ele fica muito próximo do Arthur Então ele não aproveita tanto o campo E daí a única opção Acaba sendo sair mais para o lado Onde tem o Hortado Além disso tem um outro problema E isso eu acho que é importante a gente entender Em um time como ele tem que ser pensado Na hora de atacar e de defender O Gustavinho Ele é um meia Ele é um interior Ele não é um atacante Então ele tem que pensar Que o time pode perder a posse de bola E ele tem que ficar preocupado com isso Então o que que acontecia? Os zagueiros ficavam mais adiantados Aqui ficavam um meia mais por aqui Então se o Gustavinho Ou o time perde a bola nessa zona Esse jogador aqui Ele tem todo esse corredor livre Até o zagueiro Então o zagueiro Ele vai ter que tomar conta desse jogador Desse jogador Que podem subir no setor dele Enquanto o Hortado está voltando O Gustavinho está voltando Então é importante que o Gustavinho suba Mas não suba tanto Para ele aproveitar melhor os espaços E também ficar tomando conta de um contra-ataque Porque vamos dizer o seguinte Se ele está mais aqui para trás Formando um triângulo mais desse jeito O Bragantino perde a bola Ele vem aqui para pressionar Então o Bragantino com o Pedro Claro, todos os técnicos que fazem isso Mas o Pedro tem explicado bem E tem mostrado essas coisas É que o time E os próprios jogadores Que agora estão tendo mais chance de jogar Principalmente os da base Tem que pensar sempre o jogo Na frente e atrás Mesmo que você seja um jogador de ataque Ou um jogador de meio de campo Mais avançado Você tem que pensar Que você pode perder a bola E se o time joga Pensando que pode perder a bola E recupera ela logo Você tem mais tempo de posse E essa coisa Essa posse de bola Acho que é a principal diferença do Bragantino Em relação à temporada passada Eu até falei isso em outro vídeo aqui É que a posse de bola nessa temporada É maior Acho que uma das coisas é por isso Que o time está mais preparado Para depois que perde a bola Retomar ela logo Então o Bragantino ainda passa Com um período Que tem vários desfalques Principalmente no meio de campo Então não dá para a gente dizer Necessariamente Qual o meio de campo Preferido do Pedro Caixinha Porque ele nunca teve Todas as opções Mas ele está dando oportunidade Para muita gente Então quem está jogando bem Está ganhando espaço Acho que o Gustavinho É um dos jogadores Que mais tem ganhado espaço Com o Pedro Porque ele tem jogado bem E isso Por mais que ele cometa Um outro erro de posicionamento Às vezes de execução Ele está evoluindo E isso é importante para o time E eu acho que o Bragantino Está conseguindo Compreender bem as ideias Do Pedro E está conseguindo evoluir bem O Alenco ainda não é O melhor de todos Está sofrendo com vários desfalques Isso claramente prejudica Eu acho que o ataque Ainda não está 100% Ainda tem algumas dinâmicas Que o time precisa melhorar Para não sofrer tanto Então eu acho que ainda Tem coisas a melhorar Mas eu acho que Está no caminho interessante Na quarta-feira Tem um jogo importante Contra o São Paulo Não digo nem por classificação Mas por ver nível de jogo Por definir Em que estágio Esse time está E o São Paulo É um adversário complicado Por mais que o Bragantino Tenha tido bons resultados Com o São Paulo Nos últimos anos É sempre bom Enfrentar adversários De Série A Para você poder testar Melhor o elenco E as suas ideias E o Bragantino Vai ter isso na quarta-feira Vamos ver como é que o time se sai Essa semana a gente Ainda vai ter o jogo No sábado Contra o Mirasol Eu devo fazer um giro Com o Diego Durante essa semana Depois do jogo Contra o São Paulo E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você não conheceu o canal E assistiu o vídeo hoje Posso seguir o canal Ou se você já assiste Alguns vídeos E ainda não segue o canal Siga também Ou então Só curta Acompanhe aqui Quando a gente estiver falando Aqui sobre o Bragantino Então é isso Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Valeu Tchau Tchau